Olá, estamos no ar com mais um Minas Rural. E o programa de hoje traz a história do casal Magda e Antônio, que cultivam hortas sem agrotóxico, ministra reiki e atende crianças carentes em Mário Campos. Se Minas fosse um país, seria o segundo maior produtor de café depois do Brasil. E investir na produção de café sem agrotóxico tem sido a aposta de muitos agricultores familiares. Em Juatuba, um casal cria marca de doces e aproveita as latas de leite condensado para embalar seus produtos. Apelo sustentável que atrai renda ao negócio. E na receita tem broto de samambaia com costelinha defumada acompanhada de polenta frita. Antônio possui uma propriedade em Mário Campos e resolveu investir na produção de horticultura orgânica para melhorar a saúde da sua família e da comunidade, que compra os produtos em feiras e pontos estratégicos da cidade. Nas horas vagas também se diverte produzindo artesanato em bambu, enquanto sua esposa Magda cuida da saúde emocional e espiritual das pessoas com a terapia do reiki. Morar em meio à natureza é um privilégio para poucos. E o casal Antônio e Magda é rodeado por plantas nativas, flores, horta orgânica, galinhas, com a maior naturalidade. O dia começa cedo e o Vicente, quem toma conta dos afazeres da horta e das galinhas, tem orgulho de pegar as ervas medicinais e colocar na caixa d'água para irrigar as hortaliças diariamente, evitando que pragas se aproximem de sua plantação. Olha só essa cauda que sustança! E as ervas que sobram da horta vai direto para o poleiro. As hortaliças e legumes são comercializadas pela Redondeza e nas feiras livres. A irrigação é feita por gotejamento e por suco, tudo cuidadosamente pensado e a capina é feita manualmente. Olha que beleza estão esses canteiros! Dá até gosto avistar! Há um ano e meio, eu e o Vicente vimos estudando ervas e temperos para pulverizar a horta. Então descobrimos cebola, alho, alecrim, mirra, hortelã, são todos defensivos. Agora descobrimos a babosa e a palma, que são defensivos, fertilizantes e enraizadores. E ao mesmo tempo a babosa cola, age como adesivo e protege todas as plantas sem matar os polinizadores. Conhecendo um pouco mais da vida do casal, nos deparamos com o trabalho que o Antônio faz com bambu. Por todos os lados da casa, é possível avistar peças confeccionadas em bambus, que servem para iluminar o seu jardim e qualquer ambiente que desejarem sua casa. Naquele cantinho especial e o melhor, com a planta que escolher plantar no seu recipiente. Estou no universo particular do casal Magda e Antônio. E chega mais para você conhecer uma das coisas que o Antônio faz com todo o apreço. Ele transforma bambu em arte. E olha só como ficam bonitas essas peças. Ele aproveita esses recipientes para plantar plantas de várias espécies. E fica uma maravilha. Dê uma olhada. Variadas espécies. E dá um luxo para a sua casa, para o seu jardim. E vamos chegar mais para frente, que eu quero te apresentar o trabalho que a dona Magda faz. Ela é terapeuta ocupacional e trabalha com reiki. E acredite, ela é cheia de clientes. A agenda dela é super lotada. Mas ela ainda acha tempo para produzir peças artesanais como essa aqui, acredite. E de dois em dois meses, essa renda é revertida para crianças carentes aqui de Mário Campos. Para comemorar o aniversário delas e também comemorar a data de Natal e dia das crianças. Pois é, porque nós começamos a comprar retalho e tudo com o dinheiro que a gente ganhava para ajudar as crianças. E resolvemos fazer coisas que a gente pudesse vender para as pessoas. Porque eu tenho muitos clientes aqui, eu vendo para eles. E nós temos também um brechó, que é só de roupa usada. De roupa que eles trazem para mim e a gente vende também. Então, essa aqui é uma bolsa para piscina. Então, a pessoa chega na piscina, abre a bolsa. E pode usar a toalha que está aqui dentro. Cada um desenvolve seu papel. E a Magda, essa mulher incrível, não fica de fora. Mas antes, uma parada para o Antônio preparar um suco detox que retirou as folhagens fresquinhas de sua horta, sem o uso de nenhum agrotóxico. É de saborear com prazer. Amamos essa experiência única. Agora, chegou o ingrediente que faltava. Magda é terapeuta ocupacional e ministra reiki. Quem vai experimentar dessa técnica do reiki com a dona Magda, sou eu. Vamos lá? O reiki, ele é uma cura pela imposição de mãos. Então, ele trata o físico, mental, espiritual e emocional. Então, ele trata a pessoa como um todo. Porque é uma energia de Deus. Então, nós trabalhamos com a energia de Deus. Então, eu, no caso, sou apenas um instrumento. Então, eu vou colocar a mão na pessoa e Deus vai agir através de mim. Posso afirmar com certeza que valeu a pena a experiência. Ah, se valeu! Eu recomendo, hein! Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil. E mesmo tendo enfrentado intempéries naturais nos últimos anos, como geadas e fortes chuvas, as perdas no campo foram consideráveis. Mas a chegada do clima seco nas regiões cafeeiras favoreceu a secagem do café. Entenda um pouco mais no comentário de mercado. Olá, amigo produtor, amiga produtora. Tudo bem com vocês? A colheita de café do Brasil na safra 2022 já atinge cerca de 90% do total da área. A colheita voltou a andar bem ao longo do mês de julho, aproveitando o clima mais seco sobre as regiões cafeeiras do país. O clima seco favoreceu os trabalhos tanto de colheita como de secagem do café. Apesar da redução no volume, a qualidade tem surpreendido positivamente este ano. Os escritórios da Emater já estão recebendo amostras para o concurso estadual de qualidade de café. É o maior concurso de qualidade de café do mundo. Procure o escritório do seu município e participe. Eu fico por aqui. Até o nosso próximo encontro. A gente faz um breve intervalo agora, mas num minuto voltamos com histórias de agricultores que apostam no plantio de café sem agrotóxico. É no próximo bloco. Música Os agricultores tradicionais sempre se preocuparam com o que comem. E em boa parte do Parque Cafeiro do Estado, agricultores familiares têm tomado consciência de que produzir sem o uso de agrotóxico é o melhor caminho para entregar ao mercado um produto com valor agregado. As famílias adotaram o SAT, Sistema Orgânico de Produção Agropecuária, que não utiliza agrotóxico, adotando formas de manejo sem o uso de adubos químicos, encontrando no próprio ambiente formas de combater pragas e doenças na lavoura. Minas Gerais é o maior produtor de café do mundo. Nós temos uma produção duas vezes maior do que a da Colômbia. Se fôssemos um país, seríamos o segundo país produtor do mundo depois do Brasil. O mercado de cafés hoje virou um mercado mais sofisticado, que agrega mais valores ao café. Esses valores são valores ambientais, valores familiares de produção. E uma das maiores exigências é quanto à qualidade e à sanidade desse produto. O café pode ser produzido da forma confeccional, onde você usa todos os insumos químicos que existem à disposição do produtor. Você pode ter o orgânico, que é um sistema de produção diferente, onde você usa insumos próprios. E o SAT, que é o não uso de agrotóxicos. Permite o uso de outros insumos, como adubações. Então o SAT basicamente só elimina o agrotóxico, que é uma grande vantagem para o produtor. O risco de contaminação, seja do meio ambiente, da contaminação dos meios d'água, da contaminação do próprio produtor, ou mesmo algum tipo de resíduo que pode permanecer no grão, fruto de aplicações erradas. O SAT é um caminho para aquele produtor que mais pra frente quiser passar para o orgânico, ele já tem 80% do caminho trilhado. O café sem agrotóxico para a agricultura familiar é uma alternativa extremamente benéfica. Você sabe que você pode pegar porque é tudo produzido com a força da terra mesmo, você sabe que você está consumindo uma coisa pura. A gente está falando de saúde, né? Saúde humana, saúde ambiental, né? Saúde dos produtores. E também a gente entende que é um mercado mais amplo do que o convencional, né? Eu sou o João Francisco da Silva, agricultor familiar. O principal hoje ainda é o café, mas eu tenho uva, eu tenho uma pequena piscultura, horta, tem uma granjazinha, banana. Eu acho que se eu for enradicar, passar para o orgânico de uma vez, aí pode ter uma diferença. Mas não mudou, porque a gente só usava o veneno, mas aí nós substituímos pelas caldas, aí um pouco da inchada para a roçadeira, e usando as coisas que a gente já tinha, igual a cama de frango, o esterco, usá-la na lavoura. Essa palha aqui, ela está aqui junto com os frangos, é uma cama. Quando ela fica já curtida, ela é colocada no saco e aí é levada para a lavoura, onde vai ser utilizado para a parte de fertilização e tanto na parte química quanto na parte física, que ela auxilia também no processo, melhora, né? Ela facilita com que a vida no solo seja boa e a planta seja nutrida. Eu vou eliminar uma doação com o adubo químico, aí eu vou economizar. A gente tem que estar de bem com o todo na propriedade. Então, se eu estou julgando um herbicida lá, que eu estou diminuindo a mão de obra, mas eu estou me prejudicando, prejudicando minha família, então é melhor eu ficar no agroecológico, não ter agrotóxico. A prática básica do SAT é não utilizar agrotóxico de forma alguma. Então, o agricultor deve tomar muito cuidado, porque ele deve ter uma lavoura bem equilibrada, uma combinação de fatores, principalmente de plantas dentro dessa lavoura, que permitam que inimigos naturais ali permaneçam, insumos que substituam esses insumos químicos antes utilizados. Não é simplesmente tirar agrotóxico, porque as pragas estão aí, elas não vão parar de atacar a lavoura. Quando você tem várias culturas na sua propriedade, aqueles insetos que não sobrevivem com a monocultura do café, quando às vezes você tem a banana, quando às vezes você tem a uva, eles sobrevivem. Se eles estão perto, eles podem intervir controlando insetos e pragas, micro-organismos, que às vezes são daninhos à cultura do café. Se não vai usar o agrotóxico, nós temos que ter algo que ele vai usar para que ele possa colher, para que ele possa continuar com a sua cultura, porque senão ele não vai colher e vai embora. A gente tem que buscar aquelas práticas que estão dando certo e que vão controlando e vão permitindo que ele possa ter a sua produção, para que ele amplie os seus negócios. No caso do produtor que se dispõe a produzir sem agrotóxico, ele passa a observar mais a sua lavoura e aplicar as técnicas. Algumas técnicas talvez sejam um pouco mais trabalhosas do que as técnicas convencionais, mas existem outras que têm custo praticamente zero. Por exemplo, a roçada alternada é uma prática que tem custo zero. Ele tem que roçar de qualquer jeito. A única diferença que ele vai fazer é roçar uma rua sim, uma rua não. Essa aqui é uma das práticas alternativas que pode ser utilizada em uma propriedade que produz sem agrotóxico, que é uma armadilha utilizada no controle da broca. Ela atrai a broca no momento que ela está fazendo a sua revoada, ela cai aqui e morre afogada aqui no líquido. Para a nossa região aqui, os resultados que a gente obteve são muito bons, com redução da infestação em torno de 60%, 70% da infestação por broca. No caso, por exemplo, do manejo entregado de pragas, de acordo com a legislação da produção sem agrotóxico, o que a gente pode utilizar? As caudas naturais, que seriam extratos vegetais, aí a gente tem o caso, por exemplo, do óleo de ninho, extratos de outras plantas que podem ser utilizados. Tem as caudas que a gente chama de caudas orgânicas, que é quando a gente utiliza principalmente o sulfato de cobre, quando a gente produz a cauda bordalesa. Nós vamos preparar agora uma das caudas que a gente utiliza na propriedade aqui, no cultivo do café, a cauda bordalesa. Ela vai usar o sulfato de cobre e o cal. Ela é uma prevenção. E ele é um adubo também que ajuda na formação do fruto, né, Roberto? É o cobre que utiliza. A gente recomenda para o agricultor dele utilizar, por exemplo, a cauda bordalesa. Daí, três semanas, ele utilizar a cauda sulfocaustica, entremeando, porque a cauda bordalesa ainda permite a sobrevivência dos ácaros. Então, você vem depois de três semanas, joga a cauda sulfocaustica, controla o ácaro. São controles alternativos, não são veneno. Ele pode fazer isso na propriedade dele, né, com custo baixo. E é mais um produto que ele se utiliza, não é um produto só, é uma gama de produtos que são utilizados para garantir uma eficiência no controle das pragas e doenças e garantir também uma cultura mais saudável. Esse aqui é o famoso EM, que são os micro-organismos eficientes. A gente pega um pouco de arroz, coloca esse arroz em uma área de mata, para servir de isca para fungos, né, que são os nossos micro-organismos. Depois, esse arroz volta já colonizado por fungos. Esses fungos mais claros, eles são colocados depois junto com o melaço ou uma cauda de rapadura e fica um tempo para poder fermentar. E ele pode ser pulverizado, visando restabelecer o equilíbrio. Um outro insumo que está disponível para a produção de café sem agrotóxico, que é o óleo de ninho, extraído de uma planta, é uma planta indiana. E esse óleo, ele tem um efeito inseticida. Para o ser humano, o efeito tóxico é muito baixo. Não tem tanto perigo da utilização pelo produtor. Põe na água e pulveriza na lavoura. Na agroecologia, às vezes, a técnica que o Joãozinho utiliza na sua propriedade, o tio dele, que é o Adair, logo aqui do lado, ele vai ter que adaptar. Não existe um pacote tecnológico para agroecologia, por quê? Ela se adapta ao ambiente, ela se adapta à realidade do agricultor. O João já é sate, ele não usa agrotóxico, só que ele não tem o selo. Como ele vai fazer para obter o selo? Ele, juntamente com o técnico que assiste ele aqui, eles vão fazer uma solicitação ao IMA para se credenciar a uma auditoria e virar um auditor do IMA, que verificará isso em loco, para, então, autorizar ele a utilizar o selo sate. Você, apresentando um selo sate no seu produto, certamente, eles virão acompanhados de algum diferencial de preço. A IMA até dá todo o suporte técnico a esses produtores. A nossa ideia, na cafeicultura, é agregar a certificação sate ao Certifica Minas. Vai permitir ao consumidor e ao produtor ter certeza de que todas as boas práticas foram seguidas. Nós vamos ter um dos selos mais completos que existem no Brasil. Um fator principal é vida. Eu acho que é vida, não tem agrotóxico. Isso, para mim, é o principal. Você tem um trem que você não está prejudicando a natureza. Você está ingerindo uma coisa que você sabe o que você está ingerindo, o que você está comendo. Então, assim, para mim, isso aqui é tudo. Que sabedoria tem esses agricultores? A natureza agradece e nós também. Faremos um intervalo rapidinho, mas nem precisa sair daí, que já estaremos de volta com a experiência de empreendedorismo do casal Tiago e Daiane, de Juatuba. A natureza agradece e da vida. Nossa equipe foi a Juatuba, a 49 quilômetros da capital mineira, para conhecer os doces à hora do doce. Negócio criado pelo casal Tiago e Daiane, que uniram suas habilidades para montar o negócio que dá o que falar na cidade. São mais de 20 tipos de brigadeiros e cerca de 2.400 são produzidos mensalmente. Essa dupla não para de se reinventar. Afinal, sobreviver no mercado requer mudanças estratégicas na dinâmica da empresa. Confira. O município de Juatuba fica a cerca de 50 quilômetros da capital mineira. O povoado da região teve início em torno da estação ferroviária da antiga rede mineira de viação. A região foi habitada por causa do ciclo do ouro. O local era ponto de penetração dos bandeirantes, que enfrentaram dificuldades de atravessar o rio para o Peba e fundaram o povoado de Juatuba. Lá, o administrador de empresas Tiago Henrique Silva resolveu empreender e criou a empresa à hora do doce. A Daiane, minha esposa e sócia, ela deu a ideia de produzir os doces, que ela já havia feito doces e tudo, e deu essa ideia. E, até então, eu nunca vi possibilidade nisso. E, até fiquei enrolando ela e tudo, e com tanta insistência dela organizar isso para ela e toda essa questão dos doces, eu parei um dia em parceria com o Mauro. Hoje, ele é responsável pela embalagem da hora do doce e a gente, junto, criou um nome, uma identidade, um controle financeiro, essa forma de atendimento e especializamos no brigadeiro. São mais de 20 tipos de brigadeiros gourmet com sabores que vão desde o brigadeiro tradicional ao brigadeiro de café, de nutella, de churros, de limão, de leite ninho, de coco e tem até o brigadeiro de milho. Mas, o principal é que a gente preza pela originalidade da receita. Então, hoje, a gente trabalha com mais, são mais de 20 sabores de brigadeiros. Mas, o nosso tradicional, a gente preza pela originalidade da receita. É a mesma receita que foi feita há quase 80 anos atrás. Outra preocupação de Tiago é com a sustentabilidade. Vendo o desperdício das latas de leite condensado, ele criou uma forma de reciclá-las, criando um rótulo com imagens de joatuba para decorar as latas e revendê-las com bolo brownie dentro. E essa questão do descarte dessas latinhas do leite condensado começou a incomodar a gente. Então, a gente resolveu juntar o útil ao agradável. Utilizar essas latinhas, que antes eram jogadas no lixo, como embalagem para esse brownie. Para isso, ele contou com a parceria da fotógrafa Débora Paixão. Daí, quando ele veio com o projeto, me apresentou o projeto, aí eu percebi que poderia ser uma área que a gente seria muito visto, todo mundo poderia conhecer os pontos turísticos de Joatuba, estar conhecendo um pouco melhor a nossa cidade de um outro olhar. O brigadeiro é um doce genuinamente brasileiro. Ele surgiu em 1945, quando o brigadeiro Eduardo Gomes, então candidato à presidência da República, resolveu lançar sua campanha com o slogan Vote no Brigadeiro, bonito e solteiro. Empolgadas com a campanha do brigadeiro, as eleitoras resolveram fazer festas e criar um doce específico, à base de leite condensado, manteiga e chocolate. Aí surgiu o brigadeiro, e ele faz sucesso até hoje. Daiane, o brigadeiro que você vende aqui em Joatuba faz muito sucesso? Faz muito sucesso. O pessoal aqui de Joatuba são apaixonados com os brigadeiros da hora do doce. E qual o tipo de brigadeiro que eles mais gostam? O brigadeiro de churros, o brigadeiro tradicional, o pessoal é apaixonado. E temos também, dentro de 20 sabores de brigadeiro. E além dos brigadeiros, nós temos os brownies também. A produção chega a 2.400 brigadeiros ao mês, e os doces fazem o maior sucesso. Alessandra, o que você achou desse brigadeiro? Delicioso. Vale a pena provar? Eu recomendo. Não sei se você conhece as hortaliças conhecidas como punks, ou não convencionais. Pois bem, nossa receita de hoje tem um prato feito com broto de samambaia, com costelinha defumada. Ah, e o acompanhamento é polenta frita. Parece diferente, mas é bom demais. Anota os ingredientes. Para o acompanhamento, você vai precisar de 1 litro de água, 250 gramas de fubá, pimenta calabresa a gosto, sal a gosto, salsinha a gosto, ou meio mole. E está tudo pronto. Para a gente começar, a gente vai tirar essa parte de baixo da samambaia, que é a parte mais dura do broto, né? A parte que fica lá, perto do pezinho da terra lá. E em seguida, a gente vai começar a picar do tamanho desejado. Picar do tamanho desejado, a gente já vai reservar e colocar ele na água fervendo. Agora que a samambaia já ferveu, a gente vai ter que escorrer ela e repetir esse processo por 4 vezes. A gente vai escorrer ela toda. Depois de ferventado por 4 vezes, a gente escorou. E agora nós vamos reservar essa samambaia para começar o processo de coxão da costelinha, tá? A gente vai colocar um fio de óleo. Então, a costelinha defumada. Vamos adicionar o alho. E dar uma leve misturada. Agora a gente vai adicionar a cebola. Levemente a gente vai envolvendo também. Vamos colocar um pouquinho do colorau. E a pimenta, lembrando que a gente coloca a gosto. E agora a gente vai colocar a água na altura da costelinha e deixar até que ela comece a ferver. Então, agora que a costelinha já cozinhou por volta de uns 10 minutos, a gente vai introduzir a samambaia e deixar o caldo reduzir. Assim que o caldo reduzir, a costelinha com a samambaia, o nosso famoso porco do broto, está pronta. Pronto. Depois de cozido e a água ter secado toda, a gente agora vai montar o prato. Aí depois é só degustar. O prato está bem equilibrado, viu, chefe? Que bom. O sabor está bem equilibrado. A pão que casou muito bem, tanto com a costelinha, quanto com essa polenta e quanto com a cerveja. Viu, Fabrício? Gente, o prato está maravilhoso. Repita em casa. A gente fica por aqui saboreando o prato um pouquinho mais. Até mais. O Minas Rural está acabando, mas a gente continua em contato pelo e-mail minasrural.emater.mg.gov.br Por esse canal, você ainda pode mandar suas sugestões de matéria, dica técnica e receita. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.